Oi, oi, eu sou o Leon Ferrari, repórter do Estadão, e hoje eu vou fazer um check-up do meu cérebro utilizando um aplicativo com realidade aumentada e inteligência artificial. O exame da empresa Autoída, ele detecta precocemente alterações que podem indicar demência, que é uma síndrome que pode ser causada por várias doenças, a mais conhecida e a principal causa é a doença de Alzheimer. E essa síndrome é marcada pelo declínio cognitivo, ou seja, a gente perde um pouco da capacidade de processar os nossos pensamentos. Então vem comigo que eu vou te mostrar como o teste funciona. E quem vai aplicar o teste é a doutora Viviane Abreu, que é mestre em gerontologia, terapeuta ocupacional e ex-presidente da Associação Brasileira de Alzheimer. A gente já configurou algumas coisas aqui no tablet, onde eu vou fazer o teste. E doutora Viviane, o que eu vou encontrar, quais são os próximos passos? Esse teste é um teste de realidade virtual e inteligência artificial, que vai medir qual é o seu desempenho fazendo algumas tarefas, para que a gente tenha uma resposta de como está a sua função cognitiva. A função cognitiva é a função mais nobre que a gente tem dentro do cérebro. Ela vai medir a atenção, a memória, a sua função executiva, se você está executando normalmente as tarefas propostas. E essas tarefas imitam situações de vida real, imitam situações do dia a dia, que nós temos que nos lembrar, que nós temos que prestar atenção, que nós temos que executar uma lista de coisas diariamente. Na primeira etapa do teste, a gente aprende a usar o aplicativo e como executar as tarefas que vão ser solicitadas mais para frente. Primeiro, fazemos um exercício motor, desenhando um círculo. Depois, é preciso calibrar o rastreamento ocular, para o tablet ou celular conseguir captar os movimentos de nossos olhos enquanto executamos algumas atividades, o que vai ser importante para o aplicativo calcular os resultados. E, por fim, mas não menos importante, testamos a atividade de realidade aumentada. Nela, vamos ter que encontrar um objeto, no caso, uma estrela, em um dos três locais selecionados pela doutora Viviane na sala, que são sinalizados por papéis brancos. Na hora de encontrá-lo, o aplicativo vai nos dar um segundo estímulo, para dificultar um pouquinho o processo. Toda vez que o tablet fizer um som agudo, precisamos tocar em um botão específico na tela. Essa tarefa do som é uma atividade dupla, né? Você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que pensar e lembrar de carregar um objeto junto com você. Sabe aquela coisa que a gente faz no dia a dia, em que você tem já o seu celular, as chaves, ou uma bolsa para sair, mas naquele dia você tem que levar uma outra coisa. e esqueci a coisa que eu ia levar, né? Então, é essa tarefa que é acrescentada àquela que você já estava em curso, aquela que você já estava fazendo. Ela vai sair bem feita? Você vai conseguir dividir a sua atenção entre as duas coisas que você está fazendo? Caminho de volta para onde você começou. Ah, que legal. Vá para onde você colocou a estrela. Achei o objeto com sucesso, gente! Então, agora você foi treinado a fazer o seu teste, você já está pronto para começar a avaliação efetivamente, tá bem? Quando você der o iniciado avaliação, ele vai mostrar todas as tarefas que você tem que fazer ao longo desses 10 minutos de teste. Teste de função motora, um minuto. Memória espacial com o teste Back in Time. Teste da função motora. Memória prospectiva com o teste Day Out. E obter os resultados logo ao final. Como o teste vai comparar eu comigo mesmo, vou precisar repetir a atividade duas vezes. Então, bora para a primeira repetição. O aplicativo pede para que eu acompanhe o traçado de várias figuras geométricas. Círculo, quadrado e até para fazer um zig-zag. Agora tenho que perseguir o alvo. Hora de equilibrar o círculo verde no centro do alvo por 7 segundos. Na próxima atividade, tenho que clicar em todos os círculos cinzas que enxergo. Uma só vez. E voltamos para a tarefa de esconder e encontrar objetos. Mas dessa vez serão três. Coração, estrela e urso de pelúcia. Agora vamos recuperá-los. Na ordem que o aplicativo for pedindo. E quando o som agudo tocar, preciso tocar na tela. Caminho de volta para onde... Vá para onde você colocou o coração. Vá para onde você colocou a estrela. Vá para onde você colocou o ursinho. Com essa tarefa feita, vou ter que responder algumas perguntas sobre a atividade que eu fiz. Qual foi o objeto que você colocou primeiro? Foi o coração. Qual objeto você procurou primeiro? Também foi o coração. Primeira repetição concluída. Descanso um pouquinho e vamos fazer de novo. Os exercícios vão ser basicamente os mesmos. Com algumas pequenas diferenças. Mais círculos cinzas para clicar, por exemplo. O que muda mesmo é a atividade de esconder os objetos. Dessa vez, temos uma situação da vida real para encarar. Day out. Você será confrontado com uma situação de fuga de incêndio. Eita! Vou esconder um alarme de incêndio, o telefone para ligar para os bombeiros e os meus documentos. E vou ter que lembrar a ordem solicitada pelo aplicativo para recuperá-los. Realizar as três ações na ordem pré-definida. Alarme, bombeiros, documentos. Alarme, bombeiros, documentos. Estou aqui nos dedinhos para ver se eu lembro. Ufa! Lembrei. E agora vou ter de responder o questionário sobre a tarefa. Agora, naquele momento que treme a mão, a gente vai descobrir quais foram os meus resultados. Segundo teste, parece tudo bem. Uhul! Mas, infelizmente, esses resultados não são válidos. Porque o teste é para fazer com atenção e sem qualquer interferência externa. Como queríamos mostrar tudo para vocês, estávamos em cinco pessoas na sala. Então, o aplicativo conseguiu captar que a minha atenção não estava lá essas coisas e também que a minha velocidade de processamento um pouco mais lenta. Isso para dar tempo da galera filmar o passo a passo. O relatório final mostra a nota para 12 domínios cognitivos, como memória, função motora, planejamento e flexibilidade. Para o que esses testes podem ser usados? Se o paciente tem já um pedido médico para fazer o resultado, como eu tenho recebido aqui, a gente orienta o paciente a voltar no médico com todos os exames. Então, esse é parte de um pedido médico em que o paciente vai fazer também uma ressonância ou uma tomografia, vai fazer o exame funcional, que a gente chama aqui, que você viu, você mesmo andando pela sala e fazendo as coisas. E a gente vai fazer também o exame clínico do médico. Então, tem que ter essas três porções ou quatro porções para o médico decidir qual é o diagnóstico, o que está acontecendo. A gente sempre vai orientar aqui o paciente em relação aos domínios específicos, se ele pode melhorar a atenção, se ele pode melhorar a memória. No caso de um paciente que esteja com uma queixa cognitiva ou um comprometimento leve, nós indicamos a reabilitação cognitiva, que aí vamos fazer todo o trabalho de educação, de treino e de conhecimento de como você está funcionando e o que você pode melhorar. Esse teste tem dados a partir dos 20 anos de idade. Eu, particularmente, sempre defendi que nós devemos fazer um check-up cerebral. Nós fazemos um check-up do coração, check-up dos olhos, mas não fazemos um check-up do cérebro, que é a nossa parte nobre, do nosso raciocínio, do nosso pensamento. Então, Leon, eu acho que quanto mais a gente tiver conhecimento do que está acontecendo com a gente, como é que a gente pode prevenir, a gente pode evitar doenças e, no futuro, evitar uma demência.